Gente, eu tava em casa, cheguei da Friboi, e tava em casa, aí de repente me deu vontade de vir ver um pouco a beira do rio, né? Mas aqui, é dentro da cidade mesmo, aqui ó, pra vocês verem, é onde as famílias vêm, se divertem, vêm pra lavar roupa, uns vêm pra lavar roupa, outros lavar carro, curti um pouco disso aqui, porque é lindo, gente, olha pra vocês verem, aqui, é natureza, olha pra vocês verem. Vamos descer ali embaixo, ali pra ver, gente, olha lá, é onde as famílias vêm pra cá, se divertem, e eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouquinho aqui, aqui ó, o lajeiro, tem pessoas que vêm pra cá, lavar roupa, vendo, aí, isso aqui, gente, é lindo, isso aqui é dentro da cidade, olha pra vocês verem, vou mostrar pra vocês, Aqui tem um caminhão pegando água aqui, ó, caminhão pipa, pegando água, aí, quer ver, olha que lindo, olha que legal, gente, bom, aqui é o lajeiro, aí, aí, aqui é o caminhão que é, acho que é a Prefeitura, Isso aqui, gente, é água limpinha, onde o povo vem pra cá pra tomar banho, né, aí, o caminhão que pega na água, aí, ó, né, aí, ó, a serviço da Prefeitura Municipal de Barra do Graças, tá, aí, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, Aqui é bom, tá geladinho, gente, tá geladinho, vamos dar uma olhada mais um pouco aqui, pra ver, olha lá onde, vem pra cá, muitas famílias vêm pra cá, dia domingo, aqui é meio de semana também, né, final de semana, as crianças vêm pra cá pra banhar, porque aqui é rasinho, é bem rasinho, e são postos legais, vou mostrar pra vocês aqui, Aí, ó, olha, fizeram até um churrasco aqui, ó, alguém fez churrasco aqui, ó, tá vendo, fizeram churrasco aqui também, aqui, ó, aí, os outros vêm pra cá tomar banho aqui, ó, água geladinha, e é limpinha, vamos ali andar mais um pouco pra ver, gente, vamos naquela outra parte ali, ok? Aí, ó, caminhão do Prefeitura pegando água, né, aqui nós estamos no lajeiro, ó, aí, pra vocês verem, natureza, acho que é natureza, vamos dar uma olhada naquela outra parte ali, ok? Ok? Liga aí, ok.